Música Capture belas imagens em ambientes de média luminosidade. A Canon F70 200mm F4L USM é uma telephoto zoom de qualidade profissional. Perfeita para câmeras SLR digitais e de filme, ela tem alto foco USM rápido, silencioso e usa em foco manual. Com focagem zoom internos, ela possui também três elementos. Um de lente florita, dois UD e ainda aceita filtros de 67mm. Com a F70 200mm você tem excelente performance na abertura máxima da grande lente F2.8L, mas em tamanho menor e mais prático para viagens. Ela é ideal para uma grande faixa de aplicações, desde esportes até retratos. Ela é totalmente compatível com os telesconverters extenders EF 1.4X2 e 2X2. Assim como todas as lentes alto foco L da Canon, a 70 200mm apresenta performance óptica igual as lentes de distância focal fixa semelhantes. Distorções e aberrações são extremamente pequenas para uma lente de tamanha capacidade. Ela utiliza um elemento de florita artificial com dois elementos UD para ajudar a obter imagens sem aberrações de espectros secundárias, geralmente encontradas nas zoos telefotos de nível de consumo. Tem mais benefícios. Ela é tão leve que não necessita do colar de tripé. A distância mínima de foco da 70 200mm é de pouco mais de 1 metro por toda a faixa de distâncias focais. E ainda é vedada profissionalmente contra umidade e poeira. Tenha ainda mais precisão nos seus registros. No site da Vision Solution você encontra essa mesma lente com o sistema IS. A ação do estabilizador de imagem incorporado pode ser vista no visor. Ele permite que você fotografe com a lente nas mãos em velocidades de obturador a 4 passos mais lenta do que sem a estabilização. A ação do estabilizador de imagem incorporado pode ser vista no visor.